Vamos entender por que as pessoas estão cada vez mais doentes. Vamos começar por aí? Um dos fatores que comprometem o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, é que nós deixamos de escutar o nosso próprio corpo e dar atenção àquilo que realmente é importante. Nós esquecemos disso, nós deixamos isso de lado. A vida moderna e os maus hábitos têm trazido muitos problemas à nossa saúde. Estamos sempre preocupados, com pressa, com muita coisa para resolver e parece que a atenção com o nosso corpo e a nossa saúde, parece que isso não é uma coisa tão importante assim, ou deixa de ser uma coisa tão importante diante de tantos problemas. Noites mal dormidas, alimentação inadequada, alimentação pobre nutricionalmente, cheio de produtos alimentícios de péssima qualidade, baixo consumo de água, as pessoas não bebem água, o estresse do dia a dia, a pressão do trabalho, necessidade de presença nas redes sociais, as pessoas se perdem, o WhatsApp, o Facebook, fumo, o álcool e tantos outros fatores extremos e externos ao nosso organismo. acabam por minar a nossa saúde, comprometendo o nosso estado emocional e nosso sistema imunológico, acaba falhando. Tudo isso aliado à falta de autoconhecimento, tem nos levado a adoecer muito mais, com muito mais facilidade. Talvez você passe por isso, talvez você tenha se visto nisso. Acorda cedo, muito mais cedo do que deveria, não dormiu bem à noite, nem se alimenta pela manhã, já sai para o trabalho, é a pressão do ônibus, ou é o trânsito, ou é toda a dificuldade para chegar no trabalho, toda aquela preocupação, toda aquela cobrança, a autocobrança, aquela ansiedade que cresce, horário do almoço eu não tenho tempo para comer, sai dali, come qualquer coisa, é um salgadinho, alguma coisa que está por ali, em casa às vezes só um macarrão instantâneo e segue vida. Volta para casa sem ter se alimentado direito durante o dia, nem viu a família, nem ficou junto com a família, a ansiedade é tão grande, você já está fumando, já está bebendo para dormir melhor. Chega, deita na cama, os olhos não fecham, o sono não vem, e as coisas vão se acumulando, é a enxaqueca, são as cólicas, as dores articulares, é a gastrite, é a ansiedade, é tudo aquilo que você não queria, a fibromialgia, a depressão. Quando o estado de saúde se agrava, quando surge uma doença na nossa vida, bate dentro de nós um certo desespero, no mínimo, bate uma forte insegurança sobre como lidar com algo que nós não temos controle. Para a maioria das pessoas desse mundão de meu Deus, o caminho mais comum, quando alguma coisa dá errado, é ter um comprimido para aliviar a dor de cabeça, um antiácido, um ansiolítico para dormir melhor. Tudo adquirido nas farmácias, de forma tão fácil, né? Está na prateleira, é só pegar. E com promoções que muitas vezes alegram o nosso bolso. Na minha cidade, muitas vezes, está assim, medicamento gratuito. Farmácia popular com medicamento gratuito. E para muitas pessoas, nem é preciso gastar na farmácia. O próprio sistema público de saúde oferece todos os medicamentos gratuitamente para você levar para a sua casa. E de verdade, essa realidade, ela nos tem sido apresentada como a grande saída, a grande solução para os nossos problemas de saúde. A grande resposta para uma sociedade que adoece cada vez mais, a cada dia. E essa resposta que os medicamentos trazem, vem atrelada a uma cadeia de problemas que passa despercebido. Você não está com foco, você não está presente para a sua própria vida, você não está presente para a sua saúde. Aí, onde nós temos os planos de saúde, os hospitais, as farmácias, os laboratórios, todos eles são entidades e instituições que lucram muito dinheiro. Quanto mais doente você estiver. E para piorar, são poucas as pessoas que conhecem os riscos desse tipo de comportamento. E nem mesmo lêem a bula dos medicamentos, dos remédios químicos, para saber como eles realmente agem em nosso corpo. Ninguém se dá conta dos sérios riscos dos efeitos colaterais. E aí você vai ao seu médico e diz para ele, vou ler a bula. Ele diz para você, não leia. Não leia a bula. Não é para ler. Porque se você lê a bula, você não vai tomar. Você vai ficar assustada. Isso é errado. Você tem que conhecer os efeitos colaterais do seu medicamento. E isso é obrigação do seu médico. Faz parte da responsabilidade dele orientar você sobre os riscos que o medicamento traz. Sabe por quê? Porque você pode passar mal. Tomando esse medicamento, o seu fígado pode piorar. O seu rim pode parar. As suas dores podem se aumentar. A sua insônia pode acontecer. O seu intestino pode travar. A sua memória pode falhar. A obesidade pode vir e você pode ter uma diabetes instalada por efeito colateral de medicamento. Se você não leu a bula, você nunca saberá disso. E vai achar que você tem mais problemas do que realmente tem. E a maioria das pessoas não tem problemas de saúde. Sofre de efeitos colaterais de medicamentos. E toma mais um medicamento para resolver o efeito colateral. E mais um medicamento para resolver outro efeito colateral. Um ciclo de dor e sofrimento. Que a maioria das pessoas que não conhece as plantas medicinais está presa. Essas drogas químicas são criadas e elaboradas para tratar determinado problema. Mas infelizmente a sua ação traz como brinde essas reações adversas ou efeitos colaterais que podem ser altamente lesivos. Podem causar mialgias, artralgias, inflamações, problemas renais, problemas hepáticos, hipertensão. Tem medicamento que causa hipertensão. Tem colírio que causa hipertensão. Impotência sexual é o arroz com feijão, Alzheimer, para quem quer simplesmente controlar um colesterol. Diabetes, problemas de pele, até mesmo câncer. Medicamentos simples como hidroclorotiazida podem causar câncer e podem levar à morte. Mas quem está atento para tudo isso? Quem é que está presente para tudo isso? Quem é que realmente está prestando atenção no que está acontecendo por trás da bula do remédio? Fica a ideia de que se o médico receitou, se o governo autorizou, se o postim está me entregando de grátis, então é seguro. E está tudo bem. Mas não é bem assim. Infelizmente eu tenho que dizer para você que isso não é verdade. Não está tudo bem. Uma pequena visita à bula do seu medicamento pode mudar toda essa história. E nós descobriremos o que ninguém gostaria de descobrir. O seu remédio químico pode te fazer mais mal do que bem. Afinal, ele trata apenas um problema de saúde e pode causar dezenas de outros. Você começa com uma pequena hipertensão e entra no medicamento químico. Em pouco tempo, já são dois ou três comprimidos diferentes para controlar a sua pressão arterial, mas sem muito resultado. Cada um desses medicamentos que você toma para controlar a pressão pode causar muitos outros problemas. E logo você precisa controlar a sua diabetes, que acabou se descontrolando por causa dos medicamentos. No controle da glicemia entra mais um medicamento, que logo alterou a sua atividade sexual. Lá vem um outro medicamento para melhorar isso. Mas esse medicamento agora que você está tomando causa um problema cardiovascular. E adivinha? Lá vai você entrar num novo remedinho para o coração. Infelizmente, esse remedinho do coração causa aumento da produção de suco gástrico. E você passa a ter uma pangastrite, que será tratada por um inibidor de bomba de prótons. Ou omeprazol, pantoprazol, lasoprazol, esomeprazol, como você quiser. Só que esse medicamento altera a absorção de vitamina B12. E logo você passa a ter fadiga mental, esquecimentos. Começa a se preocupar com o Alzheimer, com a demência. E assim vai, ladeira abaixo, meu amigo. Percebe um ciclo de dor e sofrimento que é criado para te manter sempre mais doente e dependente dessas medicações? Olha a bula do teu medicamento, eu tenho certeza que você vai se identificar com grande parte do que eu estou falando aqui. Com certeza isso está acontecendo, se não com você, está acontecendo dentro da sua casa. Ou com a sua esposa, com o seu marido, com o filho seu, com a sua mãe, com o seu pai, com alguém que você conhece. Preste atenção, esteja presente para isso. Olha o relato do Edmilson. O Edmilson é meu aluno e eu visitei o Edmilson. Nesse vídeo, ele conta como ele se tratava com dezenas de medicações e o que isso trouxe para ele. E como ele vive hoje. Eu tomava um remédio super caro, que eu acho, que era o Jardiance, que era para controlar a diabetes. O diabetes tomava, o médico receitou, a mitoformina e um glicazida também, tomava esse. Aí eu falei assim, não, alguma coisa tem que melhorar na minha vida. E comecei a assistir o APS, foi aí que resolvi participar do curso. E comecei a tomar várias coisas que o Daniel passava lá, essa criatura. Passava lá informações e tal, e a pressão também estava aumentando, a medida que ainda a pressão estava aumentando. E fui tomando, fazendo os chazinhos, as tinturas, aprendi no APS a fazer tintura, que até então não sabia o que era a tintura. E através do Daniel, fiz algumas tinturas, tanto para diabetes como para pressão. E graças a Deus, hoje eu não tomo nem losartana, que muita gente eu acho que toma. Mitiformina também, nunca mais vi na minha frente. E durmo bem hoje, super bem. E quando tem alguma coisa que eu vou sentir, que eu vou dar suador, alguma coisa, eu vou numa plantinha que o Daniel também ensinou, que é a sálvia, que é boa para calorias e tal. E eu, nossa, durmo que é uma beleza. Hoje eu como uma sálvia todos os dias. Antes da gente partir para uma vida natural, a gente tinha em casa a farmacinha, né? Acho que todo mundo tem, né? A farmacinha, aquelas caixinhas de remédio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha as memórias aqui, olha. Olha aqui as memórias aqui, olha. Nossa, ó, cloridrato de metiformina, losartana potássica, glifage, mais losartana, olha só. E mais losartana, não pode faltar losartana, hein? Olha só, mais losartana. E agora nós vamos então substituir tudo isso por uma xícara de chá. Vamos lá. Aí, que delícia. Capim santo com erva baleeira. Saúde? Saúde. Você também pode substituir dezenas de medicamentos pelo uso das plantas medicinais. Mas você não pode fazer isso de qualquer maneira. Você tem que fazer isso da maneira correta, dentro de uma metodologia que te oriente. É assim que o Edmilson e milhares de nossos alunos conseguiram resultados incríveis, eliminando medicamentos que mais prejudicavam o seu organismo do que resolviam seus problemas de saúde. E aí E aí E aí E aí